E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos do Brasileirão que acontecem hoje, dia 18 de janeiro de 2021, segunda-feira, beleza? Antes de eu passar as análises, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises então, né? Começando aqui pelo clássico paulista, o Derby, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras entra para essa partida como um dos principais favoritos pela campanha que vem fazendo, né? Finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil e ainda o técnico Abel não abriu mão do Campeonato Brasileiro, apesar de estar em duas finais, né? O time está brigando aqui, tem chances ainda de subir de posição e conseguir uma vaga na Libertadores diretamente e entrar no G4 e tudo mais. O Corinthians também briga por uma vaga no G4 e o Corinthians cresceu muito de produção após a chegada do técnico Mancini. A última partida venceu de 5x0 para o time do Fluminense e do lado do Palmeiras tem um pouco do desgaste físico, né? Alguns jogadores não vão para essa partida, provavelmente o técnico Abel vai colocar o que o Palmeiras tem de melhor fisicamente, o Corinthians tem todos os titulares à disposição. Então, aquele favoritismo que o Palmeiras poderia entrar para essa partida acaba se quebrando por conta do desgaste físico, por conta da boa fase do Corinthians e por conta de ser um clássico também. Então, esse confronto é equilibrado do meu ponto de vista, né? É por isso que o menos 05 Palmeiras, no meu ponto de vista, não tem valor. O valor está do lado do Corinthians, a dupla chance do Corinthians, no meu ponto de vista, tem valor. É a minha sugestão de aposta aqui para vocês. Lá na 1.8bet está pagando 1,85 o mais 05 Corinthians. Então, essa é a minha primeira sugestão de aposta, beleza? No outro jogo, às 20 horas, nós temos aqui o confronto do Goiás contra o Flamengo, né? O Flamengo muito pressionado, precisando do resultado. Rogério Senni já balançando no seu cargo, a diretoria assumindo ainda, pregando ali o longo prazo. Mas a gente sabe que isso não existe no futebol, né? Se o time não corresponde, infelizmente, o técnico acaba perdendo o cargo. E o time do Flamengo vem aí com um desfoque também para essa partida, que é o Gerson, né? O Gerson não joga. Do lado do Goiás, o Goiás tem um que tem de melhor aí à disposição para essa partida. Na última perdeu para o Goiás, está jogando ali o Campeonato Goiano, mas com as reservas. E aí, o mercado deu uma linha muito agressiva a favor do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo vença, mas eu acho que não vai ser jogo fácil. Eu acho que vai ser jogo difícil, porque o Flamengo não vem conseguindo fazer um bom futebol dentro de campo. Os resultados não vêm acontecendo. Não é porque o Flamengo está jogando bem e não está chutando o gol, não. O Flamengo não está jogando bem. E por isso que os resultados não estão acontecendo. Então, pegar o menos 1,25 a favor do Flamengo é complicado, né? Porque a gente sabe que o Flamengo não está jogando bem. Mas, ao mesmo tempo, ele tem potencial, sim, para vencer por dois gols de diferença no time do Goiás. Então, o que é que eu vou fazer nessa partida aí, né? Trabalhar no live. Esperar uma linha menos agressiva a favor do Flamengo. O menos 0,75. O menos 0,5. Se a gente conseguir essa linha no live, eu acho que tem muito valor. E é o que eu vou buscar nessa partida Flamengo para apostar ao vivo. Beleza, galera? Então, é isso. Essas são minhas análises para os dois confrontos da Série A do Campeonato Brasileiro. Se você curtiu as análises, deixa nos comentários. Se você ainda não tem conta no 8bet, o link para se cadastrar está na descrição. E se você ainda não faz parte do meu canal gratuito Telegram, vou deixar o link aí nos comentários para que você possa participar, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.